Salve galera, Fernando Barbosa aqui mais uma vez. Eu gostaria de deixar para você hoje uma dica sobre harmonia. É claro que quando a gente fala de harmonia tem muito assunto envolvido. A gente fala sobre acordes, sobre possibilidades harmônicas, com substituições harmônicas. Tem muita coisa para se falar. Eu gostaria de trabalhar hoje na base. Então para a gente pensar em harmonia, o primeiro caminho dos elementos que a gente fala da música, ritmo, harmonia e melodia, eu gostaria de deixar para você como eu penso em acordes no baixo. E isso me ajuda muito, até mesmo nas conduções das músicas no dia a dia. Então vamos lá, eu penso de duas formas. Ou com a tônica na corda Lá, ou com a tônica na corda Mi. Por exemplo, se eu tenho um Dó maior, fica fácil de pensar, na corda Lá. Então eu vou jogar ele aqui na 15ª casa. Então como eu teria a 3ª de maior? Dó, 3ª maior, o Mi e a 5ª justa que é o Sol. Então eu tenho já um acorde aqui. Mas muitas vezes ele soa meio carregado e ao invés da 5ª eu omito ela e jogo uma 8ª. Então eu trabalho só tônica, 3ª e 8ª. Muitas vezes você também pode trabalhar com o Power Accord, sem a 3ª. Ou com a 9ª. Se for menor, o que muda nesse acorde? A 3ª passa a ser menor. Então eu diminuo o meio tom, a 3ª, que era o Mi para o Mi bemol. Posso aplicar a mesma ideia. Então vamos partir do princípio de maior e menor, para ficar um conteúdo mais fácil de assimilação e você já poder usar na prática. Já se eu penso na corda Mi como tônica, se eu for tocar Dó, Mi e Sol e o Dó aqui, a sonoridade é bem grave. Então o 1º passo é a gente oitavar a 3ª. A 3ª que estava aqui, eu jogo ela aqui para baixo. Então eu tenho o Dó e o Mi aqui embaixo. E o 5º grau está aqui em cima, que é o Sol. Então eu fico Dó, Mi e Sol. Ficou com esse salto. Se eu quiser, eu também tenho a 8ª aqui. Parecido com aquela forma de violão da pestana, que a gente conhece do Fá maior. Muitas vezes a 5ª também soa grave junto com a tônica. E acaba embolando. Uma maneira bem facilitada que a gente usa muito é omitir a 5ª nesse caso e jogar a 8ª aqui embaixo. Só fica a tônica, a 8ª e a 3ª. Se for um acorde menor, diminui a 3ª. Então eu posso jogar aqui na pestana aqui atrás. Ou se não, eu posso fazer com o dedinho e o dedo 2 aqui. Então se eu tiver uma situação de harmonia, por exemplo, do campo harmônico mesmo. Dó maior. Ré menor. Mi menor. Fá maior. Sol maior. Lá menor. Já o Si, ele é meio diminuto. Ou no caso da 3ª, uma 3ª diminuta. Eu poderia usar o Si. A 3ª menor. E aí, para caracterizar bem esse acorde, ao invés de eu usar a 8ª aqui embaixo, eu uso a 5ª diminuta aqui. Dá esse efeito maior. E posso terminar no Dó aqui, com a tônica na corda Lá. Então isso é legal para você usar no dia a dia das suas conduções também. Porque se eu tenho aqui um Dó maior, eu já sei que a 3ª e a 8ª, que seria o acordezinho aqui, já são notas que eu posso estar groovando também. Ou aqui, já vira quase que um arpejo, porque são as notas do acorde. Eu já sei que quando eu tenho um acorde menor, eu já sei que a 3ª menor está aqui embaixo. Então se eu estou groovando uma situação, por exemplo, de Dó, Lá menor e Fá. Então eu tenho o Dó. E o Sol aqui. O que eu usei? Praticamente esses desenhos. Dó maior, Lá menor. Quando eu faço... É como se fosse um acorde de Lá menor. O Fá maior. E o Sol maior. E o Sol maior. Então são ideias práticas, que você já pode sair aplicando. Se você conhece a cifra das músicas que você toca, então você vai ver que só a tônica não vai te sustentar mais. Você vai querer saber se é maior, se é menor, diminuto, aumentado. Você quer saber a respeito do acorde, porque isso são elementos muito importantes da harmonia. Beleza? Então, se você ainda não conhece o nosso programa de formação, é um programa que tem ajudado muitos baixistas a se tornarem baixistas mais seguros, mais habilidosos. E lá a gente trabalha um passo a passo de cada assunto desses que a gente vem abordando. E fora isso, a gente tem um acompanhamento semanal via lives no Facebook. Então, se você tem interesse em se aprofundar melhor, não deixe de conferir o nosso programa de formação para baixistas. Está muito legal, foi feito com muito carinho e eu acredito que vai ser muito legal para você, porque você vai ter um contato comigo direto. Então, eu gosto muito de falar isso e eu trabalho com vários alunos há muito tempo e eu gosto realmente de pegar na mão e conduzir você a degraus acima. Não adianta você pegar vários materiais e ficar perdido. O ideal é você seguir os passos e você sentir a evolução de verdade no seu instrumento. Então, compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu joinha, entre nas redes sociais, Instagram, YouTube. Estamos sempre por aqui e eu estou aqui para te ajudar. Valeu, galera! Tchau!